Salve galera, Yuri Camargo aqui e no vídeo vlog de hoje vai os takes dos melhores momentos do seminário do campeão Gabriel Brode aqui na Casa Crosspatch, tá? Esse é o quarto seminário que ele faz aqui na Casa Crosspatch, o segundo na Casa Crosspatch, mas o quarto na Crosspatch, ele vem fazendo seminários desde o final da faixa azul, todo ano ele faz um, hoje é o primeiro que tem aqui uma faixa preta, tá? Então acompanha aí, fica até o final e deixa teu like. Melibir tá grande? Bora, 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 bora. Pô, uma galinha que massa, hein? Tá? Ah, aqui lá na casa do pai dele e pô, não prazer é nada, minha segunda vez que eu já dou. Se eu tiver com a minha coluna muito pra frente aqui, a sua é toda curva, eu vou cair, então esse já não ganha. Tô aqui, o que que eu vou fazer? Uma das minhas mãos vai abraçar o quadril do Antônio aqui ó, ganhando a parte. Abraço o cotidiano dele, claro, com as duas pernas pra dentro. Quando eu começar a raspar ele ó, minha perna sai pro lado. Eu não vou raspar, ganho direto aqui ó, eu vou direto no meu colchão, não ganha? Outro detalhe importante, por que que eu falo que tem que tomar a orelha aqui no pé? Trouxe pra X, chutei, levantei, puxa o chuteiro dele. Põe o passo com a quarta X agora, essa? Isso. Olha só, levanta o teu cotidão. Se a perna ali vai botar o ombro. Essa mão vai pro chão, vai chutar ele de baixo. Isso. Põe o outro. Põe o outro. Daqui ó, essa mão é importante exatamente pra isso, pra conseguir conduzir ele mais. Essa minha perna que sobrou, vem aqui por baixo, ó. Mas, por que que tu pensa? Chuta a virilha dele e o outro gancho pra lá do joelho. Com ele de pé, seria a mesma posição que eu tava. Tirar essa perna aqui do joelho. Levantar. Aqui ó, fica de calma. Fechou? Isso. Isso daqui já seria a parte mais avançada. Daí a gente ficar de pé, a gente ficar com uma briga de single leg. Mas, tudo bem levando, ó. Coloquei meu bancho no chão. Por que que eu vou fazer as coisas aqui? Mas, foi raspar. Pisa pegada aqui do shoulder. Agora, galera, vocês já aprenderam. Raspão dele pro lado do braço. Eu vou levantando o cabelo aqui, ó. Jogando o cabelo aqui em cima do queixo com o Antônio. As fotos do lado. Ele tem o apoio. Eu vou escutando ele. E agora a gente vai aprender a finalizar. Aqui ó. Tchau. 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 Música 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 por ter vindo aqui e ter nos proporcionado duas horas de treino duro e ensinamentos acompanhe aí e deixa teu like